A bicicleta, eu dediquei a minha vida desde os 14 anos a bicicleta, desde a primeira competição que eu participei e venci, eu nunca mais tive dúvida que era aquilo que eu queria para a minha vida. Com 15 anos eu falei, é isso que eu quero para a minha vida, eu vou dedicar a minha vida a isso. E dediquei, e aí aos 26 anos foi o acidente, né, competia, passei por todas as categorias, competi na elite e dedicava a minha vida ao esporte, fui profissional. Foi dia 1º de julho de 2016, 4 anos aí, pouquinho atrás. Eu saí para treinar, né, um dia normal, cotidiano, fazia isso há 12 anos. A gente estava próximo do Campeonato Brasileiro, e aí passando num lugar que eu sempre passava, dois dias antes tinha sido construído uma cerca de arame naquele lugar, e o pessoal não sinalizou que era um lugar muito remoto, o cara que fez a cerca até me falou depois que não imaginava que passava alguém ali de bicicleta. E aí, como aquela cerca não tinha nenhuma sinalização, eu bati contra ela, não vi, e aí eu fui pego no ar ali com o corpo mole de surpresa, e nisso eu sofri o efeito chicote no pescoço, né, e caí do outro lado tetraplégico, sem nenhum movimento. Assim, quando eu me situei, falei, nossa, caí, que queda foi essa? Vou levantar, né, e aí de repente a minha perna não respondeu. Aí eu pensei, falei, vou ajudar com os braços, eles também não responderam. Aí ali eu entendi o que que tava realmente acontecendo, né. Tava sozinho naquele lugar, sem celular, mas também não adiantaria, né, porque não tinha nenhum movimento de braços nem de mão. E ali eu ficaria quarenta minutos sozinho caído naquele lugar, e até que um menino me achou lá de moto. E aí essa história começa ali, né, nesse menino ter me encontrado, que a chance de alguém ter me encontrado lá naquele buraco é a mesma de cair um raio na sua cabeça, né. Então, aí ele me encontrou, aí a gente acionou o resgate, e dali pra frente tudo daria certo. Não, ele chegou, ele ficou mais nervoso que eu. Ele falou, nossa, o que que você tá fazendo aí? Imagina, você andando de moto no meio do nada, um cara lá caído com roupa de bicicleta, de um lado da cerca, a bicicleta do outro lado. E, nossa, o que que você tá fazendo aí? Eu falei, ó, eu caí, não tô sentindo o meu corpo, não coloca a mão em mim e só liga pro SAMU. E aí ele perguntou umas três vezes, mas você tá falando sério? Como assim? O que que você tá fazendo aí? E aí ele não tinha celular, ele teve que ir atrás de uma outra pessoa que tinha. Ele voltou com o cara que é o cara que tinha construído a cerca. Então, o cara, aí ele falou, meu, tipo, ele ficou muito nervoso e ele falou, nossa, eu nem imaginava que vocês passavam aqui de bicicleta num lugar desse. Que é uma, já, a estrada acabava e virava uma trilha. Então, é, ele, a gente ligou do celular dele e eu que tive que falar com a moça do SAMU, porque ele tava tão nervoso que ele não conseguia falar. E, mas eu falei, ah, já aconteceu. E eu não tenho nada assim, nem com a bike e nem com a cerca, nem com nada. Eu acho que tudo isso era algo que era pra acontecer e aquilo ali foi a ferramenta de algo que era pra acontecer. Até depois falaram comigo, falaram, ó, você devia processar esse cara e tal. Falei, ah, é, a lesão já aconteceu e a gente tá recuperando e eu acho que a gente não tem que ficar apegado ao que aconteceu lá atrás. Não dá pra voltar lá e desconstruir aquela cerca. Então, a gente tem que focar em solução e é o que eu tô, que eu sempre busquei e que eu tô buscando. Então, tem que focar na recuperação. A cerca já tava lá e já aconteceu. Não tem, é, nada negativo com ele. Eu acho que era algo que era pra ser mesmo. Eu participei de todos que tem no Brasil e, né, Brasil Ride duas vezes, que é a maior. E foi a primeira oportunidade, uma prova que realmente fez muita diferença na minha forma de ver a vida, o esporte e como que o nosso corpo suporta muito mais do que a gente imagina, né. Então, o grande lance das ultramaratões, das provas longas é isso, é essa questão de ensinar muito sobre nós mesmos. Corri com o Lucas Kaufmann na primeira edição. Foi uma experiência incrível aí. É, fazer esse intercâmbio com ele aí ao longo dos sete dias de prova foi fantástico. É, eu sou da mesma geração e idade ali do Avancini, do Sherman. E o Avancini um ano mais velho que eu, então a gente sempre esteve junto nas categorias aí. E toda essa geração aí, a gente veio junto, né, desde... Eu de sub-23, porque na época de júnior eu não participava dessas provas grandes. Eu era só lá um jornaleiro lá do interior que não tinha equipamento e nem recurso pra participar das grandes provas. Mas da sub-23 pra frente aí, já contando com o treinador e participando das maiores provas aí, a gente sempre esteve ali brigando com eles e consolidado ali na época de sub-23 entre os três melhores do país ali, né. Pra medicina, quando um cara lesiona de C5 pra cima, o meu foi a C4 e C5, a pessoa não volta a andar mais e a lesão medular é algo muito sério e que não tem recurso. Pra medicina, o neurônio não regenera, ele realmente não regenera. Só que eu sempre acreditei que novos neurônios nascem e que novos comandos acontecem. Então desde o começo eu sempre acreditei nisso. Mas o diagnóstico era isso, ó, você tá tetraplégico e você tem que se conformar, é uma lesão que não tem recurso, não tem recuperação e você vai passar o resto da sua vida aqui nessa cama aqui. Até tem uma história legal de uma menina, estudante de medicina e ela foi lá na UTI, me viu e ela falou, ah, vou estudar o caso desse cara. Aí o médico tinha meu pai lá e falou, mas o que você quer estudar aí? Não tem nada. Ele vai ficar assim o resto da vida, você tá perdendo seu tempo. E aí ela sentiu algo assim e ela continuou ali do meu lado e a gente foi fazendo uma amizade. E aí depois ela fez o estudo do meu caso e isso vai ser publicado também. A lesão medular é algo que é muito complexo, não tem um exame que fala, ó, é isso, aconteceu, ele lesionou tantos por cento da medula, ele rompeu completamente. Não tem um exame que você mede isso. Mas o resultado que a gente construiu e que aconteceu é que eu voltei a andar sete meses depois. Eu dei os primeiros passos sozinho, um ano depois eu dei a primeira volta de bicicleta num campo ali. Essa inscrição de um atleta mais que especial aí pra correr com vocês, vai alinhar junto com vocês, vai largar com vocês. Eu queria que vocês batessem palmas pro nosso novo atleta aí, José Wilson, cara. Wilson! E essa aqui é só nova criança a partir de agora. E aí a gente tá nesse processo ao longo dos quatro anos aí, oitenta por cento recuperado e agora nesse novo tratamento aí pra chegar aos vinte por cento que faltam aí. É um tratamento transcraniano numa clínica aqui em Belo Horizonte de recuperação intensiva e é uma fisioterapia neurológica e intensiva contando com esse recurso da transcraniana que é estímulos na cabeça, estímulos elétricos e estímulos eletromagnéticos. Aí a gente tá usando vários outros recursos, treinos em cima de plataforma, uso a roupa, uma roupa que foi desenvolvida pela NASA, que é muito legal também, pra ir dando um estímulo no corpo pra ele ir voltando ao normal, pra ele trabalhar na função normal. Que o meu corpo, eu sempre acreditei na recuperação e eu falei, não, eu vou voltar a andar, vou voltar a pedalar. E aí o meu corpo, ele foi se adaptando pra isso ao longo do processo. Só que hoje eu uso musculaturas pra andar que não nasceram pra contrair, pra trabalhar dessa forma. Então o meu corpo foi respondendo ao que a minha mente foi mandando. Sempre tive esse objetivo de voltar a andar, só que hoje eu ando, foi até uma surpresa ali, depois da avaliação da primeira semana de trabalho, as profissionais falaram, eles não entendem como que você anda. Tipo, você não tem força e não tem musculatura pra andar, e você anda, e você pedala, e você dirige, e você trabalha, como assim? Tudo que a gente estudou, a gente olha pro seu caso e fala, mas como assim? Não é o que a gente estudou. Mas isso é o que a gente sempre acreditou desde o início, né? A questão do propósito. E você querer chegar em algo, tem um alvo muito bem definido. Ah, mas como que eu vou chegar? Não, isso aí a gente vai ver ao longo do processo. Então, essa grande vontade, esse sonho de voltar a andar, voltar a pedalar, que é o que eu mais amo. Essa meta muito bem definida, esse alvo muito bem definido e esse propósito. É isso que explica. Fora isso, não tem nada que explique assim, porque é simplesmente isso. É a sua cabeça mandando, a sua cabeça e o seu coração mandando a informação de uma forma ali, que é inexplicável. Todo o resto é inexplicável. Então, até eu quando olho pra trás e falo, como que eu fiz isso? Como que eu tive força pra isso? Até elas falarem, o esforço que você faz pra andar é algo surreal. Isso demanda muita energia e é muita força. Então, só que tudo isso é essa questão, né? De você estar ali, algo que eu aprendi com o esporte também, essa questão da dedicação. E estar ali, ah, mas tá doendo, ah, mas tá cansativo, ah, mas tá demandando muita energia. Mas isso faz parte do processo. É a questão do foco no seu objetivo ali, de não tirar o olho do seu alvo. O que eles me falaram ali, falaram isso, o que você recuperou, tipo, eu não fiz um tratamento específico igual eu tô fazendo agora, quatro anos depois. Então, o que a dona da clínica ali falou na reunião que a gente marcou é isso, ela falou, ó, o que você recuperou, você recuperou na raça e você recuperou graças ao seu histórico de atleta. A sua memória neuromuscular, a capacidade física que você tinha, tudo isso foi, são esses dois pilares. É o histórico de atleta e a questão da dedicação, da disciplina ali e da raça. É só isso que explica a recuperação. Porque a maioria das pessoas que sofrem esse tipo de lesão não recuperam e aí isso depende do que, como que era o estilo de vida delas antes e o que elas faziam antes, né? Minha vida foi mudada completamente, né? E antes eu não me via sem a bike, antes do acidente, dois, três anos antes ali, eu tava sem equipe, tava num momento muito difícil. E aí, algumas vezes eu cogitei parar de competir, de abandonar o meu sonho ali, só que era muito difícil, eu não me via como sem a bike, né? A bicicleta pra mim era como respirar. E hoje ela não faz tanta parte da minha vida. Eu tô envolvido, meus maiores amigos são da bike, eu organizava eventos de bike, então a bicicleta não saiu da minha vida e nem vai sair. Só que voltar a ser um atleta como antes, eu acredito que eu não vá voltar mais. Mas aí a minha vida foi ressignificando e aí eu aprendi a dar valor a pequenas coisas. De repente, sábado mesmo, eu tava dando a volta nesse mesmo campo que eu andei a primeira vez com a minha filha, ela na bicicletinha dela ali, sete anos, e absolutamente feliz de estar ali com o pai dela andando de bike. E eu tava ali dando aquela voltinha ali a dez quilômetros por hora e aquilo pra mim era mais gratificante do que estar vencendo uma corrida, por exemplo. Então hoje eu sou absolutamente grato por tudo que eu fui evoluindo, que eu conquistei e por tudo que eu tenho hoje. Que agora não é bater um recorde, ganhar de alguém, agora é dar a volta no campo com a minha filha, é algo muito satisfatório. E aí os outros projetos, o da palestra, o do documentário e tudo que a minha história motiva as pessoas, a galera da bike, muita gente muito fora da bike, né? Isso é algo que meio que supriu isso. Antes, o meu propósito na bike sempre foi motivar as pessoas e inspirar as pessoas a saírem do sofá e usar a bicicleta como uma ferramenta de evolução humana. E hoje eu faço isso de uma outra forma, contando a minha história e inspirando as pessoas através dela. Então, tudo isso supriu e tomou um espaço, assim, que era dar bike e alto rendimento antes. Mas andar de bike faz parte da minha vida e sempre vai fazer, né? O documentário é a história completa da minha vida, desde quando eu comecei, desde quando eu era menino, como que eu comecei no esporte, como que eu conheci o esporte, como que nasceu esse sonho de me tornar um atleta de alto rendimento. Tudo que eu aprendi ao longo dessa jornada. Depois do acidente, os detalhes desde o resgate dos primeiros instantes ali. Toda essa vivência de hospital. Tudo que eu aprendi lá nesses primeiros 45 dias de hospital. E é a minha história completa e é tudo que eu aprendi ao longo dessa jornada aí de três décadas de vida. Então, isso é muito gratificante. Ver o impacto disso na vida das pessoas e, sem dúvida, quer assistir aí. E todo mundo que assiste, me manda depois o feedback do que achar e do que impactou na vida de vocês esse material. Então, estamos trabalhando, é um tratamento intensivo, são três horas por dia de fisioterapia intensa, com todos esses estímulos externos também. Já evoluí, a gente está na quarta semana, já evoluí a marcha. Tem muito ainda o que evoluir, mas estou satisfeito com os resultados. E a gente vai tocando. O objetivo é recuperar 100%, né? Muita gente no estágio que eu estou hoje, para quem não era para nunca mais mexer um dedo, estar andando, pedalando, dirigindo, trabalhando, já estaria satisfeito. Mas eu aprendi muito isso com o esporte também, que é esse lance de traça uma meta e você chega nela e depois você sobe a sua régua, traça uma nova meta e vai buscando. Então, o meu objetivo é recuperar 100%. O trabalho agora está focado em um trabalho de força, de ganhar força e de ganhar mobilidade e de melhorar o andar. Porque eu até, inclusive, tenho risco de queda, né? Então, as moças ali da Clean Farm, o seu risco de cair andando, cair duas vezes na escada já no último ano. Então, isso é muito... isso é sério e a gente tem que melhorar isso. Então, vamos melhorar o seu andar, vamos melhorar a sua força, a sua mobilidade. Depois, a bicicleta é o seu nicho. A bicicleta, a partir do momento que você estiver bem, você voltar a pedalar, você vai evoluir mais rápido. Então, a bicicleta está... a gente tirou o pé um pouco dos treinos da bike. Assim, uma vez por semana, dou uma voltinha, faço uma horinha de rolo, mas para matar a saudade da sensação e de estar ali em movimento na bike, que é algo que eu gosto muito. Mas o trabalho está focado nessas outras coisas para evoluir. Quem está no bem nessas outras coisas, a bicicleta aí é questão de tempo. Eu pedalo com mais facilidade do que ando, porque é os músculos que a minha memória neuromuscular trabalhava mais. Então, foi mais fácil até... com um ano, eu andava de bengala e eu montei na bicicleta e saí e pedalei com facilidade. Então, aí quando coloca no morro, aí é mais difícil, porque não tem força igual tinha antes, não tem a estrutura ali de corpo para dar estabilidade e transferir a força para o pedal, para baixo. Mas, então a gente tem que melhorar essas outras partes e aí, para até ficar melhor na bike, né? Porque hoje, quando eu vou na bike, eu fiz uma serrinha de 3 quilômetros subindo, só que eu tenho força na perna, só que quando eu aplico essa força no pedal, o meu core tem que estabilizar para essa força ir para baixo e me levar para frente. Só que como o meu core ainda está muito fraco, a hora que eu aplico a força no pedal, ela volta. Então, ela não vai para baixo e me levar para frente, ela volta. E aí, isso sobrecarrega o meu core, a minha lombar e aí começa a ter dor. Uma hora de pedal, eu estou com dor no braço, na lombar, no pescoço e tudo dói. Dói mais do que o normal, né? Então, a gente tem que fortalecer isso que falta para daí até acontecer mais naturalmente a bike. É, a dor é algo que os ciclistas aprendem a conviver e a ignorar, né? Então, com 3 meses, meu pescoço estava quebrado e doía muito. E eu, ah, mas está doendo, deixa doer. Aí, quando a gente foi fazer o exame, a gente viu que eu estava correndo risco de vida ali e eu precisava ser operado urgente. Fez até 4 anos agora desse segundo cirurgia. Você está correndo risco de vida? Sim, quando a placa que eles tinham colocado no meu pescoço, ela saiu do lugar. E ela estava ali. Como ela não cortou a minha medula, é algo que só Deus explica mesmo. Então, quando a gente foi fazer um exame de rotina, já começando a mexer as pernas bem, quando o médico olhou o raio-x ali, que era para ser só um exame de rotina, ele quase caiu da cadeira. Eu falei, meu, o que aconteceu aqui? Coloca o colete cervical nesse cara e traz ele, que a gente precisa operar ele urgente. Eu não sei como que ele está vivo com o pescoço e gênero. E isso era 3 meses depois do acidente. Então, é um tratamento de 100 mil reais, no total. E a gente fez o documentário e teve a ideia de precificar ele para ajudar a captar o recurso para esse tratamento, que é um tratamento particular, não tem nenhum plano que cobre e tal. Então, para ficar essa troca recíproca, eu estou entregando um conteúdo através do documentário que vai, sem dúvida, agregar na vida das pessoas, que vai fazer a diferença. E aí, com os R$ 36,90 do valor do documentário, que é um preço acessível, praticamente simbólico, a pessoa vai estar ajudando nesse tratamento. Então, através do documentário, hoje, a gente recuperou 50% desse valor que a gente precisa. E o documentário está aí, disponível lá na Hotmart, tem os links aí. E que aí a gente vai estar fazendo essa troca recíproca. E quando eu, lá com 15 anos, eu falei, isso que eu quero para a minha vida, eu achei que a minha tarefa seria ir em cima da bicicleta. Hoje, eu sei que não. Então, é... E tudo isso faz sentido. Então, quando você vê o impacto disso na vida das pessoas, você está realmente servindo as pessoas através da sua história, isso é muito gratificante. Isso até compensa todas as dificuldades que a gente passou, né? Tanto no esporte, quanto na cadeira de roda, na cama hospitalar e tudo que envolveu essa recuperação aí, né? Os 22 dias lá de UTI, dois meses no total aí de hospital internado. Então, sempre foi muito desafiador, muito árduo, mas é a vida.